Música Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Um louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Grito teu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar O amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Grito teu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Um louco amor pode até machucar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Abertura